Fala, bachareis do Butikin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos para mais uma gameplay, hoje com a corrida da Áustria. Vamos tentar aí fazer, ver se consegue fazer uma corrida melhor. Confesso que na GP da França até a corrida foi até mais ou menos, né, tirando a última volta. Mas acho que o problema realmente foi a classificação. Vamos tentar fazer uma classificação melhor, só tentar largar um pouco melhor. Talvez a gente consiga, né, uma posição melhor. Então vamos lá. Bachareis, sinto informar, mas a classificação aqui não gravou, não apareceu a imagem. Enfim, fiz a 15ª posição, vou largar em 15º. Mas, enfim, vamos para a corrida, né. Estamos a poucos minutos da larga. Vá, 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 vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Prendeiro amarelo. Algumas informações sobre o Ricardo. Ele está controvendo o carro, vai ficar no outro. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 19,6 segundos. Primeiro que eu vim galpinhar ali, depois de ver que eu ia trocar no passado. Então, vamos lá. Primeiro que eu vim. Primeiro que eu vim. Se não foi, se não foi, eu fui. Se não foi, se não foi, eu fui. Você estará correndo quando saíram dos braços. Vem te acelerar, já é muito melhor nesses pedaços. Fui. Só falta bater, meu. Isso aí, ele não gosta. Eu perdi um pouquinho. É, meu Deus. Eu nunca perdi a posição que der. Calma. Porra. Calma. 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 A ideia E para trás Os outros a diferença de tempo para o carro da frente é de 1,5 segundos não sei que eu perdi o pessoal, estou até feliz de ter perdido o do Beto perdido o do Albuquerque O carro recente vem colocar médios, o carro recente cumpriu os médios. Niquita está nos boxes! Niquita está nos boxes! Vamos lá, vamos lá. Ai, que difícil Filha da mãe Nossa, não acredita Calma, calma Vamos ver Espera Isso é barra Ficou a senha Deve ser buscado Oi Vai da sua Vai da sua Vamos lá. 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 Vai de boa. Vamos lá. 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 O pessoal. Forrar mais com você neste período de negociação. 2.2 milhão. Forrar mais com você neste período de negociação. Você teve sucesso. Ah, só faltava, né? Você queria renovar, querer recusar o meu contrato. Está com zero pontos e é só o que faltava, né? Era só o que faltava, né? Está acontecendo o que? Vai chegar aqui, nossa, senhor. Senhor. Vou dar uma felicidade aqui, tá bom. Isso aí. Entração de desempenho, que bom. Não sei se o cara vai falar, hein? Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas e a gente vai poder usar elas no próximo grande prêmio. Ai! Puta merda! Com a McLaren do Senna, mas eu... Nossa, Suzuka, gente, eu não sei. Eu nunca pilotei em Suzuka, velho. Ah, meu senhor. Já vi tudo. Já vi tudo, senhor. Puta merda! Temos que pilotar nas pistas antes de fazer... Ô, meu carinho. Mas vamos lá, né? Estou com moral, né? Estou me chamando para pilotar o carro do Senna? Ai, eu acho que eu não ia conseguir fazer. Vamos ver o curso. Vamos ver o meu carinho. Vamos ver o meu carinho. Meu senhor. Vamos ver o meu carinho. O quarto andar, pega uma terceira aqui, opa! Ah, eu não sei, opa! Segura! Meu Deus, calma, esquece de jogar! Caramba! Vou olhar uma pra ele do lado! Ah, meu carro tem que ir embora toda hora! Não, não, não! Vamos lá, vamos lá! Não, não! Não, não! Vamos lá! Cara, tem que ver como é que o carro joga do lado, assim, parece que... Passou reto, manso! Passou reto, manso! Passou reto, manso! Oh! Hihihi! Ah, mas valeu! Ai, caramba! Difícil, difícil! Mas tá bom, tá bom! Vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer... Vamos lá embora! Tem mais coisas de novo... É isso aí, ó! É isso aí, ó! Viro para o final de semana de corrida! Então, vamos para o final de semana de corrida! GP de Silverson! É... Bom, é isso, então! Ficamos por aqui! Nos vemos semana que vem com a corrida GP da Grã-Bretanha! Confesso que estou animado, estou animado! Quero fazer continuar aí... Emendar uma boa fase, uma boa sequência de boas corridas, né? Depois de várias corridas ruins... Acho que valeu! Certo? Então... Agradeço a vocês que assistiram até aqui! Não se esqueça de se inscrever no canal! Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo! Deixar seu comentário aqui! E... É isso aí! Valeu! Muito obrigado! Um grande abraço a todos! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!